Tal como as suas obras sobre a natureza dos direitos e a igualdade de todas as pessoas, as obras de logo sobre a tolerância foram incrivelmente influentes e têm ainda impacto nas nossas sociedades hoje em dia. Em vários países ocidentais, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, budistas e pessoas de várias outras religiões, e ateus também, vivem e fazem comércio uns com os outros, cooperando num ambiente pacífico apesar das suas diferenças. As ideias de John Locke sobre a tolerância estabeleceram a base destas sociedades. No século XVII, as coisas eram bastante diferentes. Discriminação, segregação e mesmo guerras eram ocorrências frequentes devido a diferenças religiosas. Por testemunhar os efeitos divisivos da intolerância, Locke defendia a tolerância religiosa. Isto era considerado uma ideia radical na altura. Locke argumentou que tolerar as diferenças em vez de exigir uniformidade era uma coisa boa e não uma fraqueza, visto que iria levar a mais estabilidade. Locke viu o aumento de estabilidade resultante da cooperação entre pessoas quando estas toleram as suas diferenças. Pensemos num exemplo. O Pedro vende redes de pesca e faz parte da religião do Quadrado Vermelho. O Pedro não faz nenhum negócio com pessoas que não pertençam à sua religião, como o João. O João é pescador e pertence à religião do Triângulo Azul. A rede do João está rasgada e o único vendedor de redes no mercado é o Pedro. A sua intolerância impede ambos de combinarem uma troca. Isto significa que o João e o Pedro ficam os dois piores. O Pedro não vende as suas redes e o João não consegue pescar. Locke explicou que a tolerância religiosa contribuiria para uma sociedade mais cooperante e próspera. No exemplo que vimos, o João e o Pedro ficariam melhores se, sobretudo, interagissem um com o outro. Iriam entender como se são semelhantes apesar das suas diferenças religiosas. Quando estas interações se multiplicam, as pessoas confiam mais umas nas outras e tornam-se mais tolerantes, o que leva a mais estabilidade e prosperidade. Os argumentos de Locke sobre os benefícios da tolerância religiosa foram o ponto de partida para vários intelectuais e filósofos que se seguiram e que aplicaram o conceito de tolerância a outros aspectos da vida em sociedade, como a liberdade de expressão e pensamento. Legenda por Sônia Ruberti